Deputado, o senhor diz aí que é o único pré-candidato que tem um programa de governo definido. Qual a espinha dorsal desse programa? Bom, primeiro, para você apresentar uma proposta de governo, você tem que apresentar um diagnóstico. Então, nós tomamos o cuidado de fazer esse diagnóstico. Nós temos que discutir o futuro de Cuiabá, para onde Cuiabá vai, qual que é a proposta para Cuiabá, para a juventude. Está chegando a ferrovia, está chegando o gás agora, que Dante trouxe lá atrás, agora que foi distribuído através do Mauro Mendes, que está conseguindo distribuir o gás. É uma mudança de rumo para Cuiabá. Nós temos que discutir o futuro de Cuiabá e parar de discutir as picuinhas, os problemas menores. Cuiabá tem um futuro muito maior. Essa é a espinha dorsal.